Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal e olha aqui o que eu recebi do YouTube, um presentão, uma placa que a gente vai abrir junto eu acredito que seja a placa de 100 mil inscritos, nós estamos atualmente com 108 mil inscritos mas já estamos lá com 108.287 inscritos, se você está aqui, se você já é meu inscrito aqui no YouTube é porque você faz parte aqui dessa nossa conquista, vamos abrir junto essa nossa conquista e se você ainda não está inscrito aqui no nosso YouTube, se inscreva, vem participar vamos abrir junto o nosso presente, chegou do YouTube agora, vamos abrir aqui, muita expectativa é uma grande de uma conquista, já quero agradecer demais a todos vocês ai, que expectativa gigantesca, como é que eu abro isso aqui, opa, mais um presente para a gente terminar o nosso ano com todas as conquistas possíveis, o número de documento vamos ver aqui, como é que eu abro isso aqui, uau, que caixa, vamos ver o que nós temos aqui uma mensagem aqui em inglês, depois eu vou dar um jeito de traduzir, ok, o registro aqui do YouTube numa cartinha que ele mandou para nós, um cartão também personalizado do YouTube que chegou para nós, ok, e aqui a nossa tão sonhada placa, uau, presente para nós presente meu, presente seu também, você que participa aqui do nosso YouTube acompanha os nossos conteúdos de reflexologia podal, que bacana, é uma conquista nossa vamos abrir? Vamos? cuidado para não derrubar deixa a caixa aqui do lado uau vamos ver aqui, tirar aqui do plástico vamos tirar junto registro aqui para vocês na nossa placa 100 mil inscritos vamos ver o que a gente tem aqui Roberto Rodrigues, reflexo terapêutico tapodal 100 mil inscritos YouTube é um presente meu, de toda a minha equipe aqui em casa, meu filho, minha esposa a equipe nossa toda, do João Paulo toda a nossa equipe lá faz parte, que legal e assim a gente tem mais motivação ainda para criar mais conteúdos para vocês se você ainda não conhece o nosso canal eu vou passar aqui na tela aqui da televisão algumas imagens do nosso canal para você saber um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente vem produzindo no YouTube vamos lá, dá uma passadinha aqui vou ver o que a gente tem aqui e as nossas programações para agora, o mês de janeiro nós temos aí a maratona da reflexologia podal vai ser um evento 100% online gratuito em que a gente vai passar aqui para você a programação das nossas aulas ao vivo para você já vir participar lembrando que a maratona vai ser do dia 9 ao dia 12 isso, olha lá, primeira aula está vendo lá, primeira aula descobrindo o caminho para a melhora das dores essa aula vai ser no dia 9 está lá, está lá para você 9 de janeiro às 23 às 19 horas e 7 minutos a segunda aula da maratona reflexologia podal na prática mais auto aplicação programado para o dia 10 de janeiro de 2023 às 19 horas e 7 minutos a terceira aula da nossa maratona dores emocionais duas ferramentas para te guiar para a melhora vamos falar aqui profundamente das dores emocionais falar dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa que é um grande aliado para a gente trazer toda a melhora para você e a harmonização energética do nosso cliente então a terceira aula dores emocionais duas ferramentas para te guiar a melhora então a aula vai ser no dia 11 de janeiro a terceira aula a quarta aula da maratona a essência para a melhora das dores físicas e emocionais então a quarta aula programada no dia 12 de janeiro de 2023 às 19 horas e 7 minutos e você, isso aqui todas essas aulas da aula 1 a aula número 4 é um curso 100% online 100% gratuito para você para você fazer a sua inscrição aqui na descrição desse vídeo no primeiro link logo no primeiro link você tem aí o link para você participar da maratona da reflexologia podal evento 100% online gratuito primeiro evento nosso do ano de 2023 então feliz demais se você não está inscrito no nosso youtube aproveita para fazer a sua inscrição deixe o comentário se você gostou essa placa é nossa vem para cá vem participar então em janeiro curso gratuito para você vem participar com a gente vem e aí e aí